Gente, hoje a Juju que tá fazendo as compras Eu só vim de companhia Olha aqui, o que ela tá aprontando Já pegou ali batata Refri, que o pai dela gosta Feijão, o que mais você pegou aí Juju? Eu peguei Iogurte, pasta de dente A Sofia ali E a filhinha dela ali E ela tá com a bolsa aqui, igual a madame Olha lá, você que vai fazer a compra hoje Agora eu vou pegar o ketchup Agora eu vou pegar o hambúrguer Achou o hambúrguer, madame? Isso, então vamos levar isso aí Vai lá, eu não Você que vai pegar, eu não Vai levar isso aí Agora vamos embora Não, o que é isso? O que é isso? Ah, o miojo Vai levar esse, qual o outro? Vamos ver ali na frente Qual o outro? Ah, o waifu da pau duco Vai levar esse aí? Sim Só esse? Fez uma compra boa hoje? Sim Vamos embora agora, madame? Vamos embora agora, né? O que? Diário Um diário? Tem aqui? Tem Então vamos lá ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Cadê? Cadê? Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho Vai lá, Ju Vê o que você quer Cadê o marca texto Formato de picolé Esses dois? Mais o que? Que você vai levar? Ela disse que esqueceu mais alguma coisinha Vamos ver o que será Peguei essa caneta Ó, que top E a caneta ou a lapiseira? Olha isso, a lapiseira Porque a tia não deixa levar na escola a lapiseira Caneta, então pode Juju, olha o que eu achei Tá na promoção Eu acho que eu vou levar um liquidificador desse pra mim Ah não, mãe, melhor você levar um ferro de passar roupa Um ferro de passar roupa, Juju? Vem ver o ferro de passar roupa Cadê o ferro de passar roupa? Ah, espertinha, hein? Esse é o ferro de passar roupa É Danadinha, hein? Tá bom, então vamos levar o ferro de passar roupa Olha pessoal, a gente tá aqui na lojinha Fashion Bijuterias E a Juju vai escolher o que, Juju? Ah, escolha da copa No ritmo da copa? Então vai lá, vamos lá ver o que ela vai levar Olha, tiara da copa E esse aí, Juju? De sereia, não de compara Isso, e a corneta, Juju A corneta, Juju E a senhorita continua, escolhendo mais coisas E lá vai ela Meu Deus Uau, achou Alegria da pessoa Bora O que foi que você achou, Juju? Achei um pote de algodão doce Algodão doce no pote? Essa eu quero ver, gente Gente, algodão doce do pote Olha só, tutti-frutti Que legal, Juju Eba E é nova E é nova E com certeza a senhorita vai querer levar, né? Sim Mas não vai dar O dinheiro acabou Fica pra próxima Mentira, Juju Pode levar Ei, não era só o suco e o picolé? O que você falou que ia pegar? Leva, 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 leva Leva, leva, leva Não, não, não Você falou que ia pegar só o salgadinho e o suco E acho que o picolé, né? Não O que é esse? O que é esse? O que é esse? Que brinquedo é esse, Juju? Deixa eu ver É um pôneio de cámio Tá bom Pode levar, vai, né? Eba, eba Chega agora? Então bora Pega seu pônei e vamos pra casa Falou pra mim que ia chegar no supermercado e não ia pegar nada, né? O que é isso aí na sua mão, madame? Não tem Pois é Quem disse que ia entrar aqui no supermercado e não ia pegar nada? Hein? Já tá aí, ó Bisoiando aí pra escolher as coisas, ó O que que pegou aí, Juju? Mais danete, né? Faz muito tempo que não pega todinho, né, Juju? Eu amo danete Faz muito tempo, né, Juju? Eu amo danete Juju, vai querer ou não vai querer? Vai querer Então toma Eba Sacadinha Vai querer ou não vai querer? Não quer Não quer, tem certeza? Aham Perdeu, passa tempo Você quer ou você não quer? Eu quero Então toma Um óleo gigante Eba Oi, oi Oi, oi Olha que eu achei na banheira pra Sofia Achou a banheira pra Sofia Gente, a Juju achou a banheira pra Sofia Bebê Reborn Que linda, Juju Agora ela vai ter a banheirinha Eu vou te levar? Pode, pode Que linda Vira pra cá, deixa eu ver Gente, a Sofia agora vai ter uma banheirinha Agora a gente vai lá na frente procurar a esponjinha pra passar no corpinho dela Ó, ó Já vai encerrar? Já vai encerrar Vamos pro cacho, vamos pro cacho Mãe, posso comprar o que eu quiser? Pode Já pegou alguns, né? Deixa eu ver Esses são bonitinhos Esses aqui, ó São de... É uma bichinha com enfeite, um rosa, um azul e um vermelho Que legal E essas bichinhas que tem desenho, super linda Isso Então vai aí, pega aí Vai pegando aí Seguro sim Mãe, olha o cachinho bonito Que top, Juju Vira pra cá, deixa eu ver Gostei Juju adora a Tiara Oi Oi Olha o que eu achei Tererê Formato de morango Tem de várias cores Estrelinha E um de... Olha aí Olha aí O que tem mais Tem de morango Estrelinha Da Minnie, né? É da Minnie Então escolhe um de cada Pra gente levar pra colorir o cabelo todo É da Minnie Tá Aplausos É da Minnie Aí E a Sandra A, U Você